Eu sou Rita Mandaí Eu sou Rita Mandaí Eu sou Rita Mandaí E a minha companheira e outra dizem que não queremos, dizem que não queremos. Dizem que não queremos, dizem que não queremos, não queremos. Dizem que não queremos, dizem que não queremos, dizem que não queremos, dizem que não queremos. Amém. 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 Amém.